Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Luidson, sou aqui de São Paulo e várias pessoas, né, já fiz depoimento, várias pessoas pediu meu depoimento sobre o uso do colchão terapêutico da Limpoflex, o ARS, e eu sou usuário há mais ou menos 5 anos, e em dezembro de ano passado, 2019, eu fui fazer uma cirurgia que eu tava com limpoma na cabeça, o exame deu limpoma, fazer uma cirurgia que demoraria 30 minutinhos, demorou 2 horas, duas, né, uma coisa que era simples, ficou meio complicado, porque tava muito duro, e o médico resolveu fazer uma biópsia, depois de 3 meses, chegou a estar essa biópsia, e disse que eu tô com um tumor na cabeça, que eu tô com câncer, é maligno, e aí eu comecei a fazer outros exames, outros exames, e o médico viu que o tumor tava muito grande, e ele se surpreendeu, porque o tamanho do tumor não sabe como que eu sobrevivi durante esse tempo, né, e que ele paralisou por um tempo, então eu acredito muito que foi o aparelho, não era o colchão, acredito não, tenho certeza que foi o colchão que estabilizou isso, e eu sou diabético, eu comprei o colchão por causa da minha diabetes, sem ideia, minha diabetes chegava a 600, já fui internado várias vezes com unção, por causa da diabetes, fiquei internado, e eu não tinha controle, tomava 2 tipos de insulina por dia, e depois que eu comecei a usar esse colchão, eu ficava travado em cima da cama, e hoje nunca mais, 5 anos, eu nunca mais precisei da minha esposa pegar a minha mão, pra levantar da cama, nunca mais fiquei travado, então a minha diabetes, ela controlou, ela some muito, porque eu sou chocolata, né, e adoro coca-cola, então quando eu exagero a coca-cola, ou no chocolate, ela dá uma subidinha, mas isso não me deixou nunca mais ter convulsão, e ficar travado em cima da cama, eu posso viver uma vida normalmente, e aí, depois que, mais ou menos, eu peguei o resultado no dia 16 de março desse ano, do meu câncer da cabeça, e veio essa pandemia, e eu falei assim, meu, eu diabético, né, em uma idade baixa, com câncer da cabeça, eu não posso sair de casa mais, por causa do Covid, se eu pegar, é fatal, então eu morri de medo, fiquei trancado 2 meses de casa, e aí, eu pedi a minha mãe, a mãe mora no litoral, desci, passar o dia das mães com ela, nesse passar o dia das mães com ela, fiquei mais ou menos 4, 5 dias lá, e eu peguei o Covid, entendeu, eu peguei o Covid, e comecei a ter muita tosse, dor no peito, e resolvi no médico pra desencargo de ciência, fiz o exame, e constatou que eu tava com Covid, entendeu, fiquei mais ou menos 8 dias com tosse somente, não tomei medicamento, só deitado no aparelho, e esse aparelho, eu posso dizer, ele me curou, eu não sei ficar um dia no hospital, só fui pra fazer o exame, entendeu, e nesse meio tempo também, eu não sei se eu passei pra minha mãe, minha mãe passou pra mim, ao mesmo tempo, minha mãe ficou com Covid, Covid, só que ela já tem 66 anos, é diabética também, né, e ela foi pro hospital com falta de ar, passando mal, chegou lá, o médico queria internar ela, que a situação dela tava muito alta, e ela falou assim, não vou ficar internado, eu tenho que assinar um papel, ela e minha irmã, né, que eu não decido ficar com ela, porque eu tava aqui em casa com Covid, e aí o médico brigou, brigou, não vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, eu vou me tratar em casa, na minha cama, e hoje minha mãe tem, é, ficou mais ou menos uns 12 dias em casa, com tosse também, é, dor no corpo, tomou um remédio, um anti-formatório, mas ela se recuperou em casa, em cima do colchão dela, então por isso que eu falo, pra todo mundo, eu sou apaixonado por essa tecnologia, esse aparelho, ele curou, ele curou, não, ele trouxe a vida pra mim, porque ele curou, ele tá todo o meu câncer, pra não aumentar, acho que hoje eu não estaria aqui, ele melhorou a minha diabetes, ele não deixou, aconteceu comigo, pelo Covid, e ainda abençoou a minha mãe, que minha mãe tem 66 anos, é diabética, na área de risco, mais ainda, idade, por causa de diabetes, e ela se curou em cima da cama dela, então eu falo assim, as pessoas, pode comprar esse produto, que ele é maravilhoso, ele trouxe a vida, eu sou apaixonado, eu uso todas as tecnologias, usa cueca, usa palmilha, usa o bracelete, usa água, há uma coisa que eu não uso é a calcinha, nem o bojo, o resto eu uso tudo, eu sou apaixonado por essa tecnologia, entendeu, é de forma natural, ela me curou, fala que me curou, porque eu acho que hoje eu não estaria mais aqui, antigamente eu falava e me emocionava, entendeu, que essa tecnologia, que essa empresa trouxe pra minha vida, então se você tem dúvida, o pessoal fala assim, ah, eu vou fazer plano de saúde, não é plano de saúde, se fosse plano de saúde, você precisaria ir pro hospital, entendeu, agora esse aparelho, esse colchão, ele é um plano de saúde pra sua vida, porque ele trata a sua doença, qualquer coisa, em casa, porque ele tratou a minha diabetes, o meu câncer e o Covid, então eu falo pra vocês, se vocês estão pensando ainda, se eu perder um tempo, eu tenho meu pai também, meu pai ele tem 68 anos, e convivendo com a minha mãe, e ele não pegou o Covid, entendeu, ele não pegou o Covid, graças a Deus, então muito obrigado aí, a vocês que estão vendo esse vídeo, só queria deixar aqui que as pessoas que tem dúvida ainda, tá perdendo tempo, entendeu, dinheiro a gente ganha, dinheiro a gente perde, mas a saúde só perde, as pessoas dão valor quando perde, então não deixa chegar nessa situação, valeu, fui, valeu.